O Departamento de Justiça dos Estados Unidos indiciou nesta sexta-feira 12 agentes dos serviços de inteligência da Rússia. Eles foram acusados de hackear uma rede de computadores da campanha de Hillary Clinton em 2016 e do Comitê Nacional do Partido Democrata com o objetivo de interferir no resultado das eleições. Segundo o vice-procurador-geral Rod Rosenstein, os agentes teriam participado de uma ação constante para invadir os computadores do partido e da campanha de Hillary para conseguir dados que, posteriormente, foram publicados na internet. De acordo com ele, os agentes russos enviaram arquivos com o vírus para as contas de e-mail de voluntários e funcionários da equipe democrata. Dessa maneira, eles conseguiram acesso a documentos e atividades realizadas por colaboradores de Hillary. Na hora de divulgar os dados roubados, os russos se passaram por ativistas americanos e utilizaram as redes sociais para ampliar a disseminação das informações. Além dos dados de Hillary e do Comitê do Democratas, os russos também tiveram acesso a informações de diferentes áreas do governo americano. O Departamento de Justiça explicou que a acusação não inclui a participação de nenhum americano na operação.